Sr. Presidente, eu quero também fazer uma homenagem aos professores e professoras pelo seu dia hoje. O deputado André Quintão já o fez também de maneira efetiva e brilhante, e me poupa inclusive de fazer uma análise, porque concordo com a análise que ele fez, dos avanços e dilemas que temos na educação pública brasileira hoje. Mas eu quero, até para complementar o que André já colocou, falar um pouco mais sobre a educação pública no Estado de Minas Gerais. E o faço com a autoridade de quem, no dia de ontem, junto com a Comissão de Educação, e com a deputada Maria Tereza Lara, pudemos ir ao acampamento dos professores que ainda está localizado em frente à residência do governador Anastasia. E completamos hoje 46 ou 47 dias de acampamento dos professores em frente à residência oficial do governador. Eu acho, no mínimo estranho, deputado André Quintão, eles marquem agora, também nos escutam aqui na Assembleia Legislativa, que durante todo esse período o governador Anastasia não tenha convidado os professores que estão acampados para escutar dele o que eles tinham a dizer. eles que ficaram 46 dias vizinhos do governador, acampados lá em frente, pacificamente, apenas protestando contra a situação da educação no Estado, eu às vezes fico imaginando, se eu fosse governador, eu convidaria esses professores para entrar lá na residência oficial e escutaria deles o que nos levaram a ficar 46 dias passando frio, chuva, às vezes calor, o que levaram esses professores a ficar durante tanto tempo acampados em frente à residência oficial do governador. E o governador não teve a curiosidade ou a generosidade de chamar alguns desses professores para ir até a sua residência e escutar deles o que eles têm a dizer da educação. Ontem eu e Maria Tereza estivemos lá com o requerimento aprovado na Comissão de Educação. Já estive lá anteriormente com a Comissão de Direitos Humanos, foi para discutir violência nas escolas. E lá nesse acampamento os professores e os professores nos colocaram fatos intrigantes em relação à questão da violência na época. A TV Assembleia naquele dia foi proibida de ir. A imprensa e a comunicação da Assembleia que estavam lá foi obrigada a ser retirada. E até para que isso não ficasse uma má impressão da Assembleia Legislativa, eu sugeri que a Comissão de Educação fosse com a TV Assembleia e também com a equipe de comunicação. E ontem nós fomos lá. Escutamos novamente as questões de segurança. Hoje saiu publicado no boletim da Assembleia uma excelente matéria, que retratou bem a conversa com os professores. E foi de fato uma conversa. Eles colocaram as questões salariais, especialmente a professora Beatriz Siqueira, que eu também, assim como o André, quero homenagear. Uma grande sindicalista e grande professora, também presidente da CUT, que tem prestado um enorme serviço na organização da categoria e na luta pela educação pública e gratuita em Minas Gerais e no Brasil. E eles, os professores, nos disseram que esperam o pagamento do piso salarial, o descongelamento da carreira, mas além das questões salariais, o que foi mais enfatizado foram melhorias na infraestrutura das escolas, reivindicar a suspensão do programa Reinventando o Ensino Médico, segundo ele, está sendo colocado de maneira autoritária, sem debate, e apenas tentando concorrer com o Pronatec, que, portanto, não levará a uma melhoria real do Ensino Médio, apenas uma corrida eleitoral, segundo os próprios professores, e não algo discutido coletivamente com a educação. E colocaram também as questões relativas à violência nas escolas, agressões. Solicitaram, portanto, muito que nós, deputados, nos fizessem uma intervenção em favor da educação pública. Também nos relataram, Elismar, que a Secretaria da Educação não nos recebe como deveria, que há muito assédio moral dentro das escolas, da superintendência de ensino, e que a atitude autoritária do governo tem levado com que o estresse dentro das escolas aumente. Colocaram o problema de doença de professores, foi uma tarde, André Quintão, que nós pudemos sentir aquilo que o professor, de fato, passa no seu dia a dia, muito diferente, e isso também foi muito reclamado, daquilo que aparece nas propagandas do governo do Estado, que é também algo que deixa indignados os professores. Saber de todas as dificuldades, dos péssimos salários das escolas sem condições de estrutura, mas tendo na televisão uma mentira, utilizando deles, professores, do ponto de vista eleitoral, fazendo deles um instrumento de propaganda inverídica, inverídica é uma propaganda falsa em relação às condições de professor. Tudo isso foi colocado, Elismar, com muita indignação pelos professores. Eu creio que a Comissão de Educação ontem fez uma homenagem ao dia do professor, indo ao acampamento e escutando o que os professores tinham a nos dizer. Algo que o professor Anastasia preferiu não fazer, preferiu não escutar e preferiu ignorar. Amanhã, os professores e as professoras vêm para a Assembleia Legislativa e vão acampar aqui na Assembleia Legislativa. Já avisaram na imprensa e vão vir para cá, vão fazer o acampamento agora aqui na Assembleia, como forma de chamar a atenção dos deputados, porque o projeto de lei que virá para a Assembleia Legislativa deve vir em breve, será um projeto de lei que os professores não querem que seja aprovado da forma como o governo anunciou. E solicitam de nós, deputados, as condições para que sejam abertas negociações reais entre o sindicato, Secretaria de Educação e Governo do Estado. Eu disse a eles que nós do bloco os receberemos como eles devem ser recebidos, principalmente porque vêm aqui na semana da educação, na semana do professor. E a gente espera que a acolhida deles seja uma acolhida como os professores e professores merecem, escutando como nós escutamos e buscando atender as administrações. Não vai aqui nenhuma palavra demagógica. Todo mundo sabe, e os próprios professores sabem, que aquilo que eles merecem não será conquistado de uma única vez. Mas o governo, no mínimo, tem que planejar planejar uma outra relação com a educação que faça com que valha a pena ser professor para que o dia do professor possa algum dia ser de fato comemorado em Minas Gerais. Então, o nosso reconhecimento aos professores e trabalhadores de educação nesse dia, dando a eles a acolhida amanhã que eles merecem na Assembleia da Tila.